Semáforo, também conhecido popularmente como sinal, sinaleiro, farol ou sinal luminoso. É um instrumento utilizado para controlar o tráfego de veículos e pedestres nas grandes cidades em quase todo o mundo. Utiliza uma linguagem simples e por isso de fácil assimilação com as cores. Vermelho para ar, amarelo a tensão e verde para prosseguir. Breves é a primeira cidade do Marajó que recebe esse tipo de sinalização. Visando melhoria do fluxo de veículos e pedestres. Há muito tempo é solicitado pela comunidade pintura de faixa, sinalização vertical, horizontal, semafórica. E a equipe está trabalhando da BR Construções, implantando esse sistema com o engenheiro de tráfego junto. O senhor Elker, ele é engenheiro de trânsito e de tráfego e está fazendo todo esse trabalho. Ele está junto, ele é ativo, ele está na operação. E a gente pede à população que observe, né? Observe porque semáforo, faixa e placa não salva vida. O que salva vida é o respeito à vida. Respeito não andar na contramão, não andar em cima da ciclofaixa, não estacionar em cima da ciclofaixa. A gente vê muitos locais dessa forma sendo desrespeitadas as leis de trânsito e, consequentemente, corre risco de acidente. A obra que está sendo realizada através de um convênio da Prefeitura com o Governo Estadual é apenas um dos serviços que estão sendo realizados em breves. As vias pavimentadas já estão com mais de 80% de suas sinalizações vertical e horizontal finalizadas, com material reflexivo. As faixas de pedestres, nos pontos com os semáforos, terão sinalização de pare e prossiga. É, aqui atrás a gente tem quatro vias, né? Duas sentidos da Rio Branco e a José Rodrigues, dois sentidos também. Então vai ter sinal para o veículo e para o pedestre, né? A gente pede que as pessoas... Atenção é tudo, porque se você estiver desatento, você fura um sinal, de repente machuca alguém na faixa, né? Além de estar sobre a faixa, ainda tem o semáforo indicando que é para parar, né? Então eu acho que é bem simples. Vermelho para, verde siga e amarela a tensão. Então eu acho que a tensão tem que ser redobrada e constante. E por favor, pessoal, observem a faixa. Respeitem a faixa do pedestre, porque ali o cidadão tem prioridade. São vidas que estão passando ali. Os pontos de sinais semafóricos em breve são quatro, sendo três na Avenida Rio Branco, nas esquinas com a rua Sebastião Amado, José Rodrigues e Alorenço Borges. O quarto ponto fica na Justo Sermon, esquina com a Alorenço Borges. Veio certo na hora do Natal, né? Vai ficar bonito, né? E, acima de tudo, é para a segurança da população, é qualidade de vida para o cidadão e para aquela pessoa que vem para cá para breve, passear, fazer turismo, visitar os parentes, né? É uma coisa importante que no chão está marcado exatamente por onde você deve andar. Vocês veem que tem até a seta direcional. O que é a seta direcional? A direção a seguir. Então, eu volto, reitero e peço, imploro, para de andar na contramão. Agora há pouco, numa faixa de pedestre, em frente ao Miguel Bittar, duas garotas atravessaram correndo na faixa. Se você corre de dentro da escola para a faixa, nem sempre o veículo tem tempo de parar e você pode ser atropelado em cima da faixa. Existem também condutores que não estão respeitando a faixa. A pessoa está passando, o pedestre tem prioridade na faixa e a gente tem que parar o veículo e não estão parando. Isso é um desrespeito à vida. E é por isso que eu peço à população. Essa educação, ela é básica. O Demitran já está nas escolas fazendo as palestras, os trabalhos, colocando lá um pedagogo, um agente que é pedagogo. Quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos tentando melhorar. A empresa responsável ficou de entregar a obra ainda esta semana para o governo municipal.